Eu sou a Marielle, eu sou engenheira mecânica e fiz MBA em gestão empresarial. Eu já trabalhei na indústria e o meu mestrado foi relacionado à manufatura sustentável. Esses conhecimentos de gestão, sustentabilidade e processos produtivos nos auxiliaram muito no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva e de fornecedores. Eu sou a Isabela, me formei em arquitetura e urbanismo e cursei parte do design industrial. Há sete anos eu atuo no mercado como arquiteta e eu lido com clientes, fornecedores, mão de obra e também estou gerindo o meu próprio negócio. Eu fiz mestrado na área de gestão urbana e ambiental e leciono nos cursos técnicos. As brinquedas de madeira com design atrativo disponíveis no Brasil são importados. Então foi aí que a gente viu que havia a possibilidade de desenvolver esse tipo de produto aqui. Então decidimos investir em design criativo, em bom acabamento, numa embalagem boa, de maneira a fazer com que mais pessoas se interessem por esses produtos, que hoje estão restritos a um nicho pequeno do mercado. Insatisfeitas com os brinquedos que direcionam atividades domésticas para meninas e técnicas para meninos, e sabendo o quão importante é o brincar na formação da personalidade da criança, nós decidimos que os nossos brinquedos não apresentariam diferenciação por gênero. Nós passamos um ano aprendendo sobre o mercado e planejando a estrutura da empresa e dos produtos, e faz dois meses que lançamos uma linha de oito produtos, que já está disponível em lojas de sete estados brasileiros. Então a gente ficou muito feliz, porque tivemos fornecedores, representantes, lojistas, que realmente acreditaram na nossa ideia. É muito bacana ver as crianças brincando com a madeira, desenvolvendo habilidades enquanto brincam com os nossos produtos, ver tanto os meninos quanto as meninas aprendendo a utilizar as ferramentas. O trabalho tem sido duro. Durante todo esse tempo, a gente continua com os nossos trabalhos. Eu como arquiteta e professora, e a Mari com as atividades de doutorado e da engenharia. Eu acredito que nós somos sim a equipe certa, os nossos conhecimentos e habilidades se complementam. Estamos num momento decisivo para o sucesso da Lume. Agora que os produtos estão no mercado, é preciso que uma de nós consiga se dedicar integralmente à empresa, e ao mesmo tempo em que ainda é necessário investir muito dinheiro. Nós almejamos alcançar novos canais de venda, como, por exemplo, as lojas que tradicionalmente comercializam brinquedos de plástico. Nós também queremos fomentar a cadeia produtiva de matérias-primas naturais, como a madeira, como o bambu, como tintas com pigmentos naturais. E para isso, nós precisamos investir em desenvolvimento, em pesquisa, em testes, aprovação do Inmetro, desenvolvimento de novas embalagens. Nós conseguimos, em pouco tempo, tirar nossa ideia do papel. E acreditamos que, se formos contempladas com o Sinapse, vamos poder chegar mais longe.